E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Rhinword Bem galera, seguinte, no último episódio, pra isso aqui, na verdade, do último, pra isso aqui Vocês podem observar que a gente não está no mesmo tempo, provavelmente eu passei aqui uma ou duas semanas dentro do jogo Eu não contei os dias, mas enfim, eu joguei um pouquinho aqui fora da gravação, né, inclusive Ah, focou, meu webcam tava loucona Eu joguei um pouco aqui, por que galera? Porque aquele Toxic Fallout é muito chato, certo? Era muito cansado, o povo tava meio triste, então eu tava ficando só lá dentro da nossa casa, sem nada Não aconteceu nada demais durante esse período que eu joguei, certo? Não aconteceu nenhuma raid, só o Arnold, que entrou em Berserker duas vezes Inclusive, ele também perdeu o pé, eu tenho que... eu acho que eu já coloquei, na verdade, um pé pra ele Só que o Toxic Fallout já passou, tá? Já passou, eu já estou vindo aqui pegar plastiaço, acabou de passar o Toxic Fallout Estou indo ali pegar plastiaço e os robozinhos trouxeram bastante metal pra gente, peguei bastante metal Eu organizei um pouco aqui os depósitos, eu fiz carne dos corpos que não estavam podres E os que... deu pouca carne, tá? A maioria dos corpos que eles trouxeram estavam podres já E os que estavam podres, eu tava com aquilo pro lado de fora já, eu já limpei, já organizei Construí também a mesinha de alfaiate pra gente começar já a produzir roupas Porque, enfim, esse é um ponto extremamente importante pra gente aqui agora A Acacia, até o momento, é a melhor pra fazer isso O jogo, ele deu uma travada brusca, mano Aí, voltou Ele deu uma travada do caralho, talvez até tenha travado a minha imagem aqui pra vocês, não sei Enfim, fato é que estamos bem, tá? Não aconteceu nada demais, não aconteceu nenhum ataque, ninguém morreu, nem nada Só o Arnold que perdeu o pé, mas eu já coloquei um pé novo lá, um pé de madeira pra ele, pra quebrar o galho E também colocamos um pé de madeira aqui no bar, que se não me engano a gente já tava A gente já tinha colocado pra fazer, mas ainda não tinha feito Inclusive, se a gente olhar aqui no histórico Vamos dar uma olhada aqui no humor dos colonos Vocês podem observar que deu uma recuperada foda Então a gente já conseguiu recuperar a um ponto médio, assim, que já não tá loucão A outra coisa também é que eu consegui recrutar o cara que tava aqui Que é o... como é que ele chama? É Babum, exatamente E ele já tá trabalhando já, tranquilamente Então, enfim, galera, agora a gente já pode voltar às nossas operações normais Inclusive com as nossas plantações Porque com as plantações a gente consegue economia, né? A gente precisa da economia aqui pra movimentar essa nossa colônia E eu já vou colocar tanto o Babum quanto a Colmeia, o Bomba... A Bomba não Barra, Colmeia, Babum e o Combo pra focar em agricultura, certo? Eu já tirei o foco deles aqui em transporte também, porque eu não preciso no momento Então, enfim, vamos lá, galera, vai lá toda pra agricultura Agora, na verdade, eu não creio que... Sei lá... É... A... O foco em agricultura precisa de ser um Acho que eu posso deixar em dois, tá? Eu vou sempre tentar colocar as prioridades em dois, tá, galera? Porque as prioridades um eu vou sempre tentar deixar aqui só pra bombeiro, paciente Só pra coisas que eu preciso de fazer no momento mesmo, tá ligado? Então, enfim... Assim a gente evita muita coisa, tá? Não tem ninguém aí com humor ruim, tá vendo? Tá tudo de boa, a galera tá começando a fazer aqui as roupas, né? Coloquei pra fazer uma porrada de roupa, uma porrada de camiseta, porrada de calça E uma porrada de jaqueta, né? Pra galera já começar a trocar E eles vão fazer dos materiais que eu tenho disponível Na maioria vai ser de pano mesmo, normal, né? É o material que eu tenho mais disponível aqui Aonde que os caras estão? Eles não começaram a plantar ainda Acho que eles estão pegando coisa, né? Estão transportando Mas ok Apareceu também nesse meio termo um trader Eu vendi roupa pra eles Como eu expandi aqui o meu depósito de lixo Vocês podem ter observado isso, né? Aumentei ele pro lado de cá Os meus robozinhos de transporte Transportaram basicamente todos os corpos que estavam na região Inclusive eu vou mandar ele pegar esse daqui também De animais mortos aqui, ó Todos os corpos de seres humanos que estavam aqui na região Pra lá, né? E eu aproveitei também E já construí E já peguei a roupa deles E eu acabei vendendo pra esse comerciante que apareceu Como eu disse pra vocês Tentar pegar esses corpos Esses cadáveres que estão espalhados por aí, né? Juntar tudo aqui Não só isso Mas eu também preciso urgentemente De fazer mais uma porrada De tumo Que tá lotado Velho, o cemitério nosso aqui Tá ficando enorme Vou te falar a verdade Eu já vou fazer uma expansão bem grande de uma vez Pra não ter problema, entendeu? Já vou fazer uma expansão bem gigantesca mesmo Negócio exagerado Aí, ó Pronto Porque aí a gente já não precisa de ficar preocupando com isso A gente tem uma porrada de corpo aqui pra enterrar Inclusive de gente Tá vendo o tanto de esqueleto aqui? Pois é Já tá uma porrada pra enterrar Ah, eu também coloquei uma luzinha aqui, né? Pra galera que ficar trabalhando aqui não ficar no escuro Inclusive o melhor aqui pra gente vai ser a Kassia Porque ela tem uma paixão ardente pela alfaiataria Rapidão aqui A gente constrói esses tumos também, né? Bem de boa Eita, o cara entrou em depressão Eita, beleza Então, enfim, galera O que a gente tem que fazer agora? O que não aconteceu? Na verdade, o que eu mais queria que acontecesse Ainda não aconteceu O que é o que? Visita Ainda não tivemos visitantes de nenhuma das facções Eles tão parando de vir Literalmente Olha o tão difícil que é minerar a pasta de aço Cara, é muito difícil É... Até agora não chegou nenhum visitante Não sei o que aconteceu, cara Os caras não tão vindo visitar a gente Mas, mano Tá complicada a situação, cara É... Porque eles são uma ótima fonte de recrutamento Tá ligado? Só que eles não aparecem Literalmente Os caras sumiram, mano A gente tem com os quartinhos aqui Todos prontos, limpinhos Cheirosinhos Pra todo mundo aqui E ninguém vem Ninguém vem, mano Tá... Tá foda já Já tô começando a achar ruim, mano Tô começando a ficar pistola E cada... Ah... Eu já sei porque que eles não tão plantando É porque eu tirei aqui o... O negócio pra eles plantarem Beleza Agora eles vão começar a plantar de novo Mas tudo bem Pelo menos eles não estavam à toa, né? Construído aqui já a expansão do cemitério Inclusive Já ocupou boa parte dela E... Estavam minerando plastiaço também, né? Então... Inclusive aqui parece ser uma mina gigantesca de plastiaço Olha aqui, ó Vem até aqui, ó Então acho que dá pra minerar isso aqui tudo, mano É... Acho que tem uma mina bem grande de plastiaço ali Vamos tentar minerar tudo Porque eu vou precisar dela pra fazer as próteses mais... Mais eficazes, né? Tipo essa... Essa mão aqui, né? Que eu preciso de fazer Ela precisa... Só tá faltando o plastiaço pra eu fazer Eu já tenho aço Já tenho componentes Só falta o plastiaço pra eu fazer essa podega Inclusive eu tenho que... Mano, eu tô muito, 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 na verdade É... Ansioso pra liberar as outras próteses, velho As próteses avançadas Porque comprar aquelas próteses é muito absurdo São muito caras A não ser que você esteja se tentando muito, muito mesmo Não compensa você comprar aquilo, cara É muito caro É 5 mil, tá ligado? É um negócio absurdo, mano Você não consegue pagar por aquilo E outra coisa também que eu preciso de fazer Só que eu não vou fazer agora Porque eu já não tenho tanto metal Eu tô racionando metal o máximo possível que eu consigo, né? É construir as snipers aqui nesse bunker, né? Como eu fiz aqui Componente a gente tem Componente a gente compra A gente acha pra todo quanto é canto Inclusive tem muito componente ainda pra gente minerar nesse mapa mesmo, né? Acho que deve ter mais componente pra minerar do que metal Se a gente for dar uma olhada, né? Aqui tem componente Acho que os únicos decks que eu minerei componente foi ali, mano Deve ter bastante por aí espalhado Mas, enfim, não é o nosso foco agora Não vou nem olhar Aqui a gente tem componente aqui já pra... Pra aguentar um tempo 41, né? 41 componentes, tá ótimo Então, enfim É... Outra coisa também que eu já tô começando a pensar em fazer É abrir uma portinha aqui Porque fica uma conexão mais rápida Aqui com o lado de fora O problema é que se eu abrir uma portinha aqui Com certeza os inimigos vão focar Essas regiões É... Eles sempre focam as portas Não sei se vocês já observaram Mas os inimigos sempre fazem isso Eles focam porta, velho E... Isso é uma bosta Então se eu colocar uma porta aqui Eles vão vir A chance deles derem a volta por aqui E entrar aqui é muito grande E aqui eu não tenho defesa nenhuma Se eu tivesse um bunker aqui, tudo bem Mas eu não tenho Ainda Então, enfim Eu não quero abusar, certo? Eu não tenho tanta grana É... O meu objetivo aqui ainda com... Em relação a dinheiro Essas coisas é Juntar um pouquinho de dinheiro ainda Ter dinheiro sempre em caixa Eu tenho muito pouco dinheiro em caixa no momento Então eu vou tentar juntar um pouco mais Eu pretendo sim comprar mais robozinhos Pra automatizar basicamente Toda a parte de transporte Limpeza e manutenção da nossa colônia, certo? É... Eu quero comprar muitos mesmo Talvez até deixei em estoque, tá ligado? Talvez eu compre uns... Eu deixo aqui uns 4 robozinhos de transporte Uns 4 de limpeza E eu deixo aqui É... Então isso é uma coisa muito boa Inclusive Eu tô começando a pensar numa coisa aqui Que eu não fiz até o momento Que é o quê? Eu não sei se vocês repararam Mas os meus robozinhos Eles... Alguns levaram porrada, né? Vocês devem ter percebido isso Alguns robozinhos levaram porrada E inclusive eles estão danificados, né? Por exemplo, esse aqui, né? Que é um robozinho de limpeza Então o robozinho de limpeza É esse aqui, ó Esse aqui tá recarregando É esse aqui O que eu poderia tentar fazer, galera? Eu poderia meio que tentar Reinstalar ele Porque reinstalando ele Talvez ele recupere, tá ligado? Porque ele vai sumir, o robo Pelo menos eu acho que ele... Ele não sumiu Filho da mãe Então vamos tentar desinstalar Eu acho que se eu desinstalar ele Deve que o robozinho some Porque se eu fizer uma maneira de o robozinho Meio que re-spawnar Entendeu? Eu acho que eu teria grandes chances De conseguir É... Fazer ele voltar ao normal Mas eu não tô achando Que eu vou conseguir, não A não ser que ele esteja aqui, ó Acho que eu tenho que esperar ele tá aqui, né? Por exemplo É, eu não sei Eu não sei se vai dar certo E tem uma nave justamente de robozinhos Passando agora, né? Inclusive tem um cachorro chato É aquele cachorro chato lá É aquele lá mesmo que tá fazendo barulho Todos os meus vídeos É, aquele lá tá ali Olha, o cara já tá fazendo próteses aqui Maravilha, viado Maravilha Ele... É o quê? É artesanato que... Opa, é artesanato Haha Temos uma mão agora Uma mão mesmo Uma prótese de mão Inclusive eu já posso começar a substituir Os meus rook-hands por essa mão aí Que é muito mais eficaz E não tem o perigo de ferir os meus companheiros, né? Se der berserker Eu vou vir aqui no comerciante de robôs Ah, maravilha Fizemos a pesquisa de usinagem Beleza O que a gente vai fazer agora? Bem Aí precisa... Mano, é muita coisa que a gente tem que fazer Muita coisa Tem um multi-analyzer que a gente tem que fazer Que aumenta a velocidade de pesquisa Inclusive eu acho que eu vou fazer ele por causa disso Ahn... Tem negócio aqui pra apagar fogo Que também é interessante Principalmente a gente que tá sendo a economia agrícola, né? Isso aqui ajuda bastante, tá ligado? Bastante mesmo Ahn... Televisão a gente tem que colocar lá no hospital, né? Pros nossos pacientes Hidroponia eu acho que a gente não precisa agora Porque a gente tem terreno fértil ali fora pra plantar Não tem necessidade Ahn... E é... Ahn... O nosso bioma permite a gente plantar o ano inteiro, né? Então tá bom Tem o Bionics que é muito importante E o Vulcan Cannon Que também eu quero desbloquear logo, logo Os morteiros Até agora a gente não teve seed Então... Não sei Mas seria interessante a gente ter morteiro sim, tá? Principalmente com aquelas naves que caem lá Que o morteiro ajuda pra caramba, velho Ahn... Só que o problema é fazer munição pro morteiro O problema do morteiro não é o morteiro É a munição, tá? Que tem que produzir pra ele É um pouquinho complicado Então enfim Vai lá comercializar, meu querido E... Nossa, eles não tem nada, velho Meu Deus Não tem nada Nossa Olha o preço que dá pra me vender isso aqui, cara 5.460 fucking 3 de prata É muita grana É muita grana Geralmente isso aqui vale uns 2.500, tá ligado? Eles pagam 2.500 nisso Caralho Eu acabei de descobrir uma coisa maravilhosa, então Acabei de descobrir que As naves de robôs Pagam muito por esse bagulho E eu vou vender, tá? Eu vou vender porque isso aqui não tem utilidade Pelo menos eu nunca vi Utilidade pra isso aqui Em todas as minhas séries que eu fiz Eu sempre guardei E nunca usei, tá? Pode ser que tenha utilidade Mas não tem problema Essas naves sempre aparecem aí Elas sempre vão encher o saco É... Então enfim Eu vou vender, cara Por um preço muito bom Isso aqui vai ser excelente Cara, eu vou ter dinheiro aqui Pra fazer muita coisa Durante bastante tempo Inclusive eu também posso comprar Um pouco aqui de componente Coisa que eu também vou fazer, né? Vou aproveitar aqui Já que a gente vai ter um pouco de grana Dá pra me comprar também metal A um preço de banana Aqui, velho Dá pra me comprar metal A um precinho de banana Vou tentar... Na verdade ele não tá A um preço de banana não Eu não vou comprar não, mano Porque não... Eita, não Calma Eu tô vendendo aço não, cara Não tô vendendo porra nenhuma Dá pra me comprar mais barato Eu sei que abaixo de um dólar Eu ainda consigo achar Daqueles comerciantes de tralha Tá ligado? Eles têm Tem esse automatic assembler Que é o quê? Deixa eu ver Ele constrói Não sei Para construir coisas de inteligência artificial Pelo que está falando Agora eu não sei como é que funciona Eu não vou comprar uma coisa que eu não sei Tá? Porque é caro É 1700 Isso é muita coisa Eita, peraí Temos um probleminha Temos um probleminha Inclusive eu tenho que abaixar aqui Para me ver Achei o problema Tá Eles pagam 5 mil e tanto Só que eles só tem 702 aqui disponível De prata Então não compensa eu vender para os caras Então não vai dar para me vender Me desculpe Inclusive eu também não vou comprar os componentes Já que... Enfim Eu não vou conseguir Ah, velho Que bosta, mano Eu pensei que o cara ia ter dinheiro Ah, velho É mesmo Esqueci desse detalhe, né Que triste, mano Nossa Eu ia ganhar muito dinheiro, velho Só que a minha facecam aqui Me trollou, velho Me trollou hard Ah, então foda-se Não vai dar para fazer nada Nossa Eu pensei que ia ficar milionário agora, velho Pensei que ia ter muita ganha Acho que eu nunca tive mais de 5 mil de prata Tá ligado? Estocado Nenhuma série minha Eu sempre gasto Ou sei lá O que eu arrumo Nunca consigo armazendar muito Ah, ok Então agora vamos dar uma olhada aqui Nossa, orelha Olho Porrada de coisa putada Todo mundo está com um monte de coisa putada Mão esquerda Eu preciso de alguém Que seja bom Tá? Para fazer essa cirurgia Eu preciso de alguém que seja bom O melhor nosso aqui na medicina É o gorila Não tem como É o gorila E ele não é tão bom Mas ele é o melhor Então vai ter que ser ele E ele inclusive também está precisando de uma cirurgia Então ele não vai poder fazer cirurgia nele mesmo Isso é um problema Então vai ter que ser alguém menos experiente ali Para fazer cirurgia nele Eu vou rezar, velho Porque Essas próteses são difíceis de serem feitas Tá ligado? E não vai ser legal eu desperdiçar não, mano Tipo Dar problema na cirurgia E não conseguir Vai ser meio triste se isso acontecer Então aqui Agora eu vou pegar aqui O Barra Que eu acho que é o O melhor médico depois do gorila Sim E ele está aqui Todo mundo plantando Bonitinho e tal Meu elefante ali também Beleza E vai lá, velho Prioriza operar esse cara Já vou tentar operar o gorila Para ficar bonito já Por favor, velho Dê certo Vamos lá, galera Torcendo em todo mundo Junto comigo Deu errado Deu errado Deu muito errado Extremamente errado Na verdade Tá, eu vou tirar essa cirurgia Cara, eu não vou fazer Eu vou tentar priorizar Colocar a mão no gorila Tá Eu estou tentando aqui Colocar nele A mão Velho, quase que o cara Fez uma catar Quase que ele matou O Estadão, velho Quase que o Barra Matou, velho O Barra aumentou A proficiência dele Caralho, mano Ele não terminou aqui, né A prótese Puta merda, mano Combo, por favor Termina lá, velho Sério, eu sei que eu vou Atrapalhar seu sono aí E tal Mas você já está quase terminando, mano Eu preciso que você termine isso Apesar de que ele não é muito Bom em artesanato, não, velho Não sei porque que eles Colocaram o combo Para fazer ali Beleza Cadê o O cara aqui É o Barra, né Barra Eu não vou Eu não vou lá fazer A cirurgia agora Porque o gorila Está meio ferido Para caralho Então, enfim Eu vou esperar ele recuperar um pouquinho Para não ter o risco Muito grande de morrer Se ele errar de novo a cirurgia Que nem ele errou agora Vai dar merda, entendeu O Arnold está meio bolado aqui ainda Deixa eu ver aqui Por que ele está bolado É, porque a Minoka morreu, né E era amante dele Ele está se sentindo terrível Isso não tem porquê E não só era amante dele Mas também era amiga, né Mas isso aqui passa rápido Vestimenta esfarrapada Sim, a gente está tentando Construir roupas, meus queridos Calma Inclusive As camisetas aqui A gente já construiu cinco A gente já fez cinco já Vou deixar fazer o resto agora E quem está fazendo isso aqui É a Acacia Inclusive Deve estar melhorando Bastante, é O problema é que demora muito Para o artesanato Nossa Demora demais, cara Demora para caralho, mano Tá Barra Não é para nada não, mano Eu preciso que você vá lá Ajudar o gorila Por favor Ah, o Trado O Trado era amigo dele Caramba, hein My bad Comerciante de robô Que não tinha robô Saiu Comerciante de robô Que não tinha robô Que maravilha Tá, cara Você já está ótimo Vai Vai comer Você precisa comer, né Para ficar de boa Você já tem diversão Beleza Ele está indo lá Dar milho para o gorila Para ele Enfim Ter o que comer, né Devemos ficar sempre bem alimentados Não Agora você Comer Ah, é Porque eu não coloquei o projeto aqui, né Verdade Colocar a mão Mão esquerda Isso Mão esquerda Vai lá, cara Opera essa porra E agora acerte Essa coisa Vai lá Eu estou te dando Uma segunda chance, cara Eu estou confiando em você, mano Sério Vai Vai Aê Agora foi Foi maravilhosamente bem Aí, ó Temos agora uma prótese Ela tem 70% de eficiência De uma parte normal do corpo A manipulação do cara aumenta bastante Com isso, né Pena Que O gorila Ele tem uma situação bem peculiar Porque Além de não ter a mão esquerda Ele não tem o braço direito Eu tive que colocar um steel arm nele E um steel arm Ele não tem uma eficiência muito boa Se eu conseguisse fazer um braço Para ele O que tem como Inclusive Aqui, ó Inclusive Ele é bem caro De ser feito É muito componente Que gasta Mas tem como Talvez seria um pouco melhor Tá ligado Mas eu não vou fazer isso agora Porque vai me exigir componente Vai me exigir plástico de aço Coisas que eu já não tenho muito Aço também E eu não necessariamente preciso Disso agora Eu vou tentar fazer a mão Vou tentar fazer mais duas mãos Porque é mais de boa de fazer É mais barato Tá, ok Não é tão Não, eu tô fazendo o braço aqui É mão, cara Rende É mais barato de fazer É mais de boa E tem pessoas aqui Que precisam de mão também, né Que realmente estão sem a mão O gorila, ele tá com uma prótese De aço muito ruim Mas ele pelo menos Tá com uma prótese lá, né Funcional Tá funcionando O cara não vai morrer por causa disso Enfim A gente tá com uma infraestrutura muito boa, tá Isso é uma coisa que a gente tem que concordar, mano A nossa colônia tá com uma infraestrutura boa A manutenção depois que eu contratei os robôs Está excelente, cara Não tem sujeira Hora nenhuma Ninguém nenhum O transporte tá funcionando O que é uma maravilha Tudo limpinho A gente tem um hospital bom Relativamente bom Só falta a televisão ali pra ficar perfeito Temos entretenimento Temos comida Temos a geladeira Temos o estoque decente Temos quartos bons, né Com plantinhas e tudo mais Tá bom, tá ligado? Tá ruim não, cara A gente tá bem A gente só falta grana Se a gente tivesse muita grana Muita grana mesmo, velho A gente conseguiria comprar muita coisa Fazer muita coisa Porque o que limita a gente aqui agora É a parte econômica, tá ligado? E eu já vou ter Eu vou começar aqui a bolar já Maneiras da gente começar a Ganhar dinheiro de outras formas Inclusive uma delas que eu acho que eu vou focar É artesanato Mas antes de focar no artesanato Eu vou tentar aqui fazer as roupas pra galera Pra galera não ficar pistola, né Vou tentar aqui Arrumar primeiro As necessidades que eu preciso mesmo aqui Porque senão Isso vai acumulando, né Que nem eu disse pra vocês As coisas vão acumulando E a galera começa a ficar muito pistola E... Enfim É uma coisa que eu não quero O cara tá meio na claustrofobia aqui, né Cara, eu já tirei a restrição de vocês Mas se você quiser sair lá fora Fique à vontade Mas então é isso aí, galera Vamos ver se é isso aqui por aqui Então, se vocês gostaram, por favor Não esquece de deixar seu like Ativar seus favoritos Se você também te curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Do canal que tem na descrição Dicas construtivas e sugestões A gente não esquece de ser muito importante E isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Valeu, até a próxima Fui